Oi, geminianos! Vamos lá para a leitura bônus de vocês, é para quem tem só Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter e Meio do Céu, em Gêmeos. Meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui. Vamos começando logo, lembrando que tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo. Está sendo lançado outro vídeo para vocês hoje, que é o vídeo semanal, tá, Gêmeos? Então, quando acabar isso aqui, você vai lá ver o outro, tá bom? Nem sempre é para você a leitura, tem que estar ciente disso, tá bom? Sempre vezes outros signos do seu mapa, Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e Meio do Céu, tem que fazer o mapa astral para saber. Em todo vídeo, eu deixo na descrição o link para vocês fazerem o mapa astral, tá bom? Tem live daqui a pouquinho, tá? E live para leituras pessoais por R$20,00 a R$24,00, se quiser fazer uma leitura comigo, só aparecer duas horas, tá? Estava a carta do Ovo Cosme, quando foi no baralho, né? Cordeiro Vagalume Vagalume Carta da Hiena Nossa, tira essa sujeira que está aqui na carta Olha, Gêmeos O que é que esse cordeiro está com o vagalume aqui? Olha Fala dessa Hiena aqui Gêmeos Gêmeos, Gêmeos, Gêmeos Gêmeos, você está lidando aqui com uma pessoa que é falsa, Gêmeos É falso, é falso demais Eu vou falar que é um homem, a maioria de vocês é um homem, mas pode ser uma mulher Essa pessoa é falsa Essa pessoa te faz de boba, Gêmeos Não deixe isso acontecer Ninguém me faz de boba Cordeiro que é uma pessoa Tá vendo com a carinha dela aqui? Tem uma pessoa que está se aproveitando da sua inocência para te iludir, Gêmeos Para te iludir, Gêmeos Pelo amor de Deus, não deixe isso acontecer, não Muito forte, muito de vocês é romance É romance É uma pessoa se aproveitando da tua inocência aqui para te iludir A maioria de vocês é um homem que está se aproveitando com a da outra leitura Não dê se a pessoa te enganar assim Eu estou sentindo Eu estou sentindo É uma pessoa E ele fala tudo Ou ela Pode ser ela, tá? Ele fala que é homem, que eu sei que a maioria é homem Por que você fala que é a maioria é homem? Gente, porque a maioria do meu público é mulher, é hétero É a maioria Pode ser dois homens e duas mulheres aqui, tranquilamente Entendeu? Se for romance Aqui é a carta do diabo em cima dele Aqui É uma pessoa que fala tudo que você quer ouvir E eu acho que é uma pessoa que faz acreditar que vocês têm algo espiritual sim Ele faz vocês acreditarem, mas é para te manipular Entendeu? É para te manipular, Gêmeos Não deixe isso acontecer, não Tem uma intenção aqui com esse diabo Essa carta de hiena fala de falsidade Eu acho que ele até Por que ele faz isso? Porque é o hiena Hiena com o diabo Hiena com o diabo Hiena com o diabo faz isso Não sei, hein? Por que ele faz isso? Porque é uma pessoa desonesta Desonesta Fala dessa hiena aqui Ele fala que vocês têm algo espiritual Por causa dessa águia A gente tem uma conexão muito forte Ele fala, fala Ou ela fala Mas vai para te manipular Vai ficar te iludindo Por algum objetivo Se a pessoa tem para fazer isso, Gêmeos Fala dessa hiena aí Tem um tigre aqui Uma energia feminina muito forte Ó Fala desse tigre aqui com essas cartas Eu vou tirar o Acredite na sua própria magia Vou deixar você no seu devido lugar O tigre é rainha de pau Sabe? É como se fosse a rainha de pau Pode ser um homem, tá? Mas eu estou sentindo que é Vamos ver como acredita na sua própria magia Aqui está focando Quer ver? Fala dessa águia aqui Na questão da pessoa falar Que vocês têm algo espiritual Ou deixar entender Fala que vocês têm uma conexão muito forte Ele fala isso Tá? Aqui é uma mulher Assim, para a maioria de vocês Uma família de fogo Você é mais uma Ai meu Deus do céu Por que esse tigre está aqui? Você é mais uma Gêmea, essa pessoa está enrolando um monte de gente ao mesmo tempo Aqui essa tigre é mais uma pessoa Tartaruga fala de muito tempo Fala também com a de viagem Tartaruga fala muito com a de viagem Pode ser uma pessoa à distância Outra mulher Gêmeos, pelo amor de Deus A maioria de vocês é um homem hétero Está enrolando você e um monte de mulher ao mesmo tempo E está saindo com um monte de mulher ao mesmo tempo Enrolando falando a mesma coisa para todo mundo Acredite na sua própria magia Socorro, meu Deus do céu Está falando a mesma coisa para um monte de mulher ao mesmo tempo Você é mais uma E pode até falar em chama gêmea Chama gêmea não existe Você é novo no meu canal Não existe chama gêmea Por mais que tem um monte de canal falando aqui Disso Inclusive aqui tem uma influência de chama gêmea Igual do outro vídeo Aqui em uma dessas mulheres É uma influência de chama gêmea O gêmeo está enrolando ela E ela está repassando isso para o público dela Pode ser até uma influência Uma, duas ou três Famosa É uma influência que fala com o gêmeo Ele está enrolando ela Porque tem muita espiritualidade com essa águia Os fins são inevitáveis Os fins são inevitáveis É um cara que vai meter o pé Ele vai conseguir alguma coisa Algum de você ter dinheiro Algum bem aqui vai meter o pé Protesto Começa uma revolução Tá vendo que tem um monte de mulher aqui Junta É as enganadas As enganadas Que picareta Ou uma picareta Que pode ser uma mulher Para algum de vocês Gente Por favor A estrela Só que vai ter esperança E é uma coisa a distância Para muitos de vocês Igual a outra leitura Tá enrolando você E um monte de mulher aqui E fala que esse é uma gêmea Para outras também Tá Se for coisa disso Fala para outras pessoas É uma gêmea É uma gêmea É uma gêmea É uma gêmea Não sei o que A roda da fortuna Você sempre esperando a situação mudar E não muda nunca E nunca vai mudar Porque esse cara não tem o mínimo interesse De assumir Desculpa a sinceridade Gêmeos Você precisa ouvir a verdade aqui Valete de copo É fala de pouco amor Cavaleiro de copo Embaixo Do ser de luz Aqui Oferecendo amor Para Deus O mundo É um garanhão Um Don Juan Aqui Ou uma dona Ruana Um Don Juan Aqui Que dá em cima De um monte de gente Ao mesmo tempo E dá papinho Para você E você acredita Aparece na minha live Ô gêmeos Para você ver Que você realmente Isso aqui Valete de copas A justiça Embaixo Sete de pauzinho Invertido Sete de pauzinha De proteção Invertida É roda da fortuna Pagem de copas Eu estou assistindo Que você já está De meio De saco cheio A tartaruga Também fala De uma coisa De muito tempo Algumas vezes Vocês estão conversando Com essa pessoa Há noite E não sai disso A pessoa não vem te ver A pessoa não faz nada Você está de saco cheio Nove de espada Tem um desespero Aqui Rainha de ouro Essa influência aqui Eu não sei o que ela vai dizer No futuro Para o público dela Que o cara está enrolando Ela Ela vai descobrir Provavelmente É uma pessoa Que está em pré-união Porque ela está falando Com ele Está em pré-união Pré-reunião Fala para o público Dela isso Você pode ser Um desses públicos Não quero saber quem é Não Boto nada Nos comentários Ela vai estar ferrada Essa mulher Estou sentindo Um desespero Quando ela descobrir A verdade Três de ouro Fala de um grupo Parte de espada É a cada Da internet Está vendo Aqui pode ser Influência de youtube Inclusive Eu tenho quase certeza Que uma pessoa É um youtube Ah é um sequer Você é signo dos outros É de gêmeos Sai direto em gêmeos Ou ela é de gêmeos Ou o gêmeo dela é de gêmeos Mas eu não sei Eu sigo nas pessoas Parte de ouro Fala de uma oferta De algo sólido Seja de cópia Quer dizer Está há muito tempo Nesse negócio O diabo aqui Está há muito tempo Nesse negócio Que não anda Ela conversa Vocês conversam Com essa pessoa Há muito tempo Mas a situação Não anda Ele nunca se pontifica Te ver Ou você ir lá Aqui está focando Com a distância Entendeu? Gente Os amantes invertidos Gente Não tem como inventar não Gente Não tem como inventar isso Não tem amor aqui Não é conexão de nada Ainda mais nesse baralho Os amantes falam de romance Porque os amantes falam de escolhas Mas nesse baralho Fala muito de romance Olha só essa foto Bonita Muito linda Essa Eu fiz até um quadro Disso aqui Sabia? Achei muito bonito Invertido Amantes invertido Cinco de paus Tem briga Vocês voltam e meia Se desentendem O cinco de paus De conflito Também Pode simbolizar Você Eu estou sentindo Que você está nervosa Porque a situação Não anda Não anda Ela Ele ou ela Não move uma palha Para te ver Isso é um conflito Daqui a pouco Você cobra Aí ele muda Ele muda de assunto E aí Nossa senhora Gente Assim De copa De completude emocional Cavaleiro de copa Está embaixo Dessa pessoa De novo De novo o cavaleiro de copa Está vendo Simboliza Que é um cavaleiro de copa Ali Cavaleiro de copa Aqui Uma cavaleira de copa Ali Quer dizer Oferecendo amor Para um monte de gente Um nude Um monte de gente Carta da internet Na internet Está falando com gente De outro país Se for uma pessoa De outro país Está falando com você Aqui Está falando com outra pessoa Ali Outra pessoa aqui Ah mas ele não faria isso Você vai te descobrir Esse negócio de protesto Pode ser que até uma delas Venha falar com você Três de paus Com mais Ele dá esperança Para as pessoas É uma forma de manipular Se for uma influência Aqui tem uma influência Eu tenho certeza Tô tocando aqui Deixa eu só dar uma pausa Aqui rapidinho Vamos voltando aqui O que eu estava falando É uma influência Aqui também É E ele fala Vejo seus vídeos Eu vejo seus vídeos Olha gente Ali no teu vídeo Fala de mim no teu vídeo Fala isso E ela fica tudo Ai gente Ai meu gêmeo Eu tenho certeza Cara Tenho certeza O cara lá Só rindo nos bastidores Delas Gente Que absurdo Gente Esse negócio De chamar gêmea Vai dar muita 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 Treta Vai dar muita treta ainda Muita gente Que está influenciando Vai se ferrar É o destino O universo está avisando Há muito tempo Que isso ia dar ruim É um homem Tá vendo que a maioria De vocês é um homem Cara É um homem 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 Muito forte Não está falando De distância O mundo Não está falando De distância Grande Eremita Com sete De espada Gêmeos Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cada sabotagem Da mentira Do mau caratismo Ele está te falando Uma coisa Mas nos bastidores Ele está falando outra Na calada da noite Está vendo Tem a lua Aqui Eremita É a pessoa Que não vai morrer É uma palha Para ficar com você Eremita É uma pessoa Sozinha E te deixa Sozinha A gente assim Deu para entender Mais uma aqui Que eu vou Para o valeto de copas Eita ferro E arofante Com o mar Cidade de espada Não vai ter nada Até porque Nem se deve Se relacionar Com essa pessoa Essa pessoa É péssima O dente de espada Com o arofante Não vai ter nenhum Comprometimento Aqui Estou de pau Você sempre esperando Estou de pau Onde vocês estão Aando nisso aqui Valete de copas O mundo Finalização de ciclos Importante Duas cartas De viagem Juntas Aqui é muito forte Uma pessoa Distância Mesmo Vou botar Essa pessoa Distante Enrola você E outras mulheres Quatro de espada Com a rainha de espada Aqui é você Pode ser Pode ser um homem Você Tá claro Sempre pode Aqui você Está parando Até a vida Por causa da pessoa O sol Com dez De copas Aqui você Esperando Uma coisa Não vai Nunca Nunca Rainha de paus Com o ar de paus Com pá de espada Tem um monte de mulher Aqui É A gente ilude Um monte de gente Ao mesmo tempo Você não está sabendo Que está O da máquina Longe de você Mas você não vai saber Mesmo Mas eu vejo Final de semana Ele em casa Ele faz Ele abre o vídeo Comigo Ah Hoje é mil Você vê Vinte e quatro horas Por dia Ele no teu vídeo Não Big brother Vamos tirar Aqui o The Soul Journey A diversidade Eu aceito Que as mudanças É o melhor caminho Para se aprender Tem algo que tem que mudar Aqui Gêmeos Não deixa a pessoa Te enrolar Me procura Numa live Para fazer a leitura Comigo Gêmeos Pelo amor de Deus Já aparece lá Com perfil Enônimo Não tem problema Tá Se esse for o problema Alegria Eu reconheço Que estar feliz Significa Que eu estou No caminho certo Não Não Como é que eu ia saber Porque ele faz Gente Se uma pessoa Tá enrolando Faz a mínima questão De ver você Não se movimenta Para ver você Para te ver Dá um jeito Alguma coisa Tá errado Porque aqui tem uma coisa Que eu tô sentindo Que Se tenta Você até tenta Criar uma condição Para ele ir até você Ou ela Ir até você Ou você Mas nunca dá Porque ele não quer Ele imita a pessoa Que não quer interagir Eu não quero Ela fica enrolando Você a distância Não tem como Você não tem amor Aqui Amante desinvertido Algum de vocês Pode ser até um golpista Não tem amor Aqui nenhum Só você que ama Nossa Que situação Agora é influência Eu acho que é uma influência Meio famosinha Que tá no YouTube Que tá aqui Eu não sei o nome Da pessoa Tá sendo enrolada E quando ela descobrir Que ainda tava falando Eu tenho certeza Gente Porque já saiu várias vezes Aqui Tava em pré-união Vai quebrar a cara O cara é um vigarista Um picareta É um picareta O que você vai dizer Pro teu público Aí querida Chamar gêmeo Não existe Olha só a treta Que você foi arrumar Se colocou aqui É Ainda mais se vem De mentoria Quem que vai acreditar Em você Ninguém vai acreditar Eu falei Pra não falar sobre isso Tá bom Se cuida Gêmeos Que muitos de vocês São vocês Se cuidem Deixa ninguém Essa pessoa te enrolar Não Aparece na live Aí é outra leitura Pra vocês também Tá A leitura de gêmeos De uns tempos pra cá Estão meio assim Porque eu acho Que tem muita gente Se iludindo Com a pessoa De distância Tá Então Antigamente Sai muita leitura Assim De conexões Verdadeiras Mesmo Mas dos tempos pra cá Não tem saído muito Pode ser que o universo Tá focando em muita gente Que tá se iludindo Tá bom Não se ilude não Tá bom Gêmeo Então é isso Beijo